Ae pessoal, pedalzinho aí ó Segunda-feira é dia 24 de janeiro 2022 Pedal forte conquista é o que liga Alencar na estrada Pedal de Barra do Choça Uma vitória da conquista na Barra Circular Aqui eu só tô subindo Pedal forte conquista é o que liga Alencar Estrada tá complicada É uma estrada sem acostamento E por conta das chuvas Muito buraco na pista Que a torna mais perigosa ainda Exige muito mais atenção por parte do ciclista Pra trafegar nessa via Estamos aí Bem próximo ali do De pararmos ali no ponto ali que nós paramos Pit stop Bozada aí ó Bozada, portal da Portal da Da vila Essa estrada aqui é a estrada que liga a vitória da conquista Barra do Choça Pedal forte conquista é o que liga Alencar na estrada Um treininho aqui pela manhã da segunda-feira Estamos treinando aí pra próxima viagem A princípio Aracaju O possibilidade também pode ser São Paulo Um das duas Todas as duas Se eu pegar uma das Vou optar por uma das duas Eu vou rodar mil e Seiscentos km Não tem jeito Na barra circular Estamos chegando aí no pit stop Pertinho Vou adiantar aqui Se ela está um pouco pesada Com o ponto do eixo Difícil Vou trocar o cubo Colocar um cubo no rolamento Acaba esse problema Chegando Que apetitoso Que apetitoso Vamos lá. E aí, olhando se você pôr o retrovisor aqui, nessa hora, muito barro, é uma darança. E aí, olhando se você pôr o retrovisor aqui, olhando se você pôr o retrovisor aqui, olhando se você pôr o retrovisor aqui, olhando se você pôr o retrovisor aqui. Pedalar é saúde, pedalar é vida, depois eu pôr pedalar, viu gente, chamo de pedalar.